Presta atenção quando eu falar, cês vai gravata Ainda resta atenção que me desfoga igual gravata Me depravata, esquece, errou na constatação Na brisa que me entorpece, eu vim pra constar nação A vista eu não vejo terra, só guerra até no salão Terra, não vejo a vista, só prestação no talão Lá tão na mão, que lá tão os irmão que tá na mema Que tá sua motoque num peão pra Ipanema Sem ter que tacar no bigode e falar pra madame, perdeu Já era, me passa a bolsa e o relógio europeu Euro deu, e mais um trampo não Isso eu não quero, essas fitas que fode, essas fitas não pode Isso eu não quero, e vem na mente o mal E o mal eu escuto bem, e o mal eu escuto bem Mas isso já é normal, conflito motinho interno Cê sabe dessas neuroses, minha mente é igual de interna E tá longe de apoteose, eu me sinto já sem água Um dia no deserto, e o que eu sinto é só mágoa Mas meu rap eu não deserdo, é nóis pilaco Tamo junto, só quando precisam Cadê os mais pilaco quando eu tô na precisão Precisão de alto calibre, com a caneta chega e vara Sou todo de fura na mão, eu sei que a bala chega e vara Mas não acaba a opressão, no fim é isso que eles gostam E os que gritam a opressão, os mesmo que rir pelas costas Há dias que eu não durmo bem O mal me visita, é frequente Espíritos sem luz, que nada reluz, não seduz Mas querem entrar na minha mente E ontem foi foda pra dormir também Meu anjo, teve mó trabalho Eu pensei merda pra caralho, lembrei Sozinho, eu penso merda pra caralho Reluz é ouro, sem fazer jus no Brasil Reproduz e induz, a indústria do vazio Anota pra sempre, feito tatuagem A cota é derrubar os que, sem tatuagem Chacota, é miséria humana no SUS Lorota séria, morte sem sabor Alcaçuz, alcapuz, meu sanatório Fumando rivotril, me conduz Na linha levita e evita o pavio Se bavio, meu fardo eu tardo escutando o mal Retardo o dardo, sigo escutando o mal também Eu comigo e o perigo é que eu só ouço o mal Em minha mente é o castigo e o mal eu escuto bem Deixa de ser pra parecer Atender o que remunera Querer não é acontecer, pra merecer enumera Os fracassos, os compassos, o espaço Um coração a cada passo, faço do tranço a solução Depois soma o coma da maioria Vai, toma, doma, sua euforia Alforria e com classe, classe alfarria Socorria, ocorria enquanto o sangue escorria Atrela a estrela de uma noite da trela Trama ela, rainhadas, trama ela, cautela O mal é um ditador que ditador na missão E é assim, quer saber? Foda-se a opressão Há dias que eu não durmo bem O mal me visita, é frequente Espíritos sem luz, que nada reluz Não seduz, mas querem entrar na minha mente E ontem foi foda pra dormir também Meu anjo, teve mó trabalho Eu pensei merda pra caralho Lembrei, sozinho Eu penso merda pra caralho